Buim, cada preciosidade que sai desse baú, Buim já está aqui. Boa tarde, Buim, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, torcida verde e amarela. Estamos aqui trazendo mais algumas raridades referentes às Copas do Mundo, Copas do Mundo já disputadas. Vamos abrir o baú? Vamos abrir o baú. Vamos ver o que tem no baú do Buim nessa semana. Vamos começar, Nádia, por esta revista publicada na Alemanha. Os alemães ficaram indignados com o resultado da Copa de 66, quando o árbitro validou um gol que a bola não entrou. E eles fizeram essa revista exatamente para mostrar tudo sobre o jogo decisivo com a Inglaterra. A Inglaterra foi a campeã e os alemães, então, deram muito destaque, inclusive, para a foto do gol que a bola não entrou e tal. É uma revista muito bem ilustrada, publicada pela imprensa alemã. E bem aqui tem um lance, está aqui, fotos do lance do gol que o árbitro validou. Muito bacana, a revista publicada na Alemanha. Uma outra... Você já tomou Cibalena? Cibalena eu conheci. Você lembra da Cibalena? Nem sei se existe mais. Cibalena é a cara da minha vozinha. A tabelinha da Copa de 1978 da Cibalena. O árbitro está mostrando aqui um cartão vermelho, mas é um pacotinho de Cibalena. A tabelinha da Copa da Argentina, de 1978. Só para quem não sabe, era uma espécie de analgésico, né? É, exatamente, analgésico. Outra raridade aqui que eu estou trazendo do baú, aqui é uma tirinha de um bilhete da Loteria Federal, da extração do dia 20 de abril de 1986, né? E essa tirinha eu não comprei o bilhete todo, que era caro, Nádia. Peguei só a tirinha para guardar de lembrança. Agora aqui uma literatura de cordel, né? Foi publicada aqui em Teresina, alusiva à conquista da Copa de 1970, né? No México. E eu separei até aqui, para ler aqui, só uma estrofezinha interessante, que naquela época, nós vivíamos a época da ditadura militar, o pessoal tinha medo da censura vetar as coisas. Então, olha só essa estrofe interessante. Viva a torcida brasileira, vibrante de norte a sul. E viva o nosso presidente, Emílio Garrasco da Azul. Tinha que agradar o presidente. Agradar o presidente. Aqui, outra lembrança da Copa de 70. É um souvenir trazendo a biografia e a foto de todos os jogadores campeões do time titular do Brasil, né? Ah, que bacana, né? Aqui, a biografia, tem a foto e atrás a biografia de todos eles. Mais interessante agora, a taça de jurecimento, você sabe que derreteram, né? Mas a minha está aqui. As já não derreteram não, né? Aqui a minha tacinha, né? Aqui a lembrança da Copa de 1970, a taça de jurecimento, a miniatura. E se você está sorrindo do tamanho dela, eu trouxe um livrão que não coube nem dentro do baú. Eu trouxe debaixo aqui do baú, ó. Esse aqui é um livro publicado para comemorar a Copa de 1970. Vamos abrir aqui, Nádia? São fotos que poderiam até servir para colocar no quadro. Fotos interessantes. Pelé aqui no jogo contra a Inglaterra, né? Contra a Romênia. Pelé contra a Romênia. Pelé contra o Peru. Brasil e Itália. Brasil e Itália. Aqui outro lance do Tostão, né? Aqui o lance aqui do Jaisinho pulando, né? Camisa 7. E esse livro tem uma história interessante, Nádia. Esse livro tem uma história interessante. Eu estava no Rio de Janeiro com minha esposa e verificando lá tudo quanto é cego, né? De livro e usado, aquela coisa toda. E depois que enchi a bagagem de livros, fui para o hotel. Ficou faltando esse. E eu querendo levar, a minha esposa dizia, rapaz, tu tem tanta coisa lá. E eu nunca tinha visto esse livro, né? Nem aqui em Teresina, eu nunca vi. E ela notou que eu estava muito triste lá dentro do hotel. Chegou a hora que ela disse, rapaz, vai lá e compra o teu livro. E eu voltei correndo, com medo de terem comprado. E trouxe aqui essa raridade que ainda hoje está guardada no nosso assílio. Deu autorização, aí você foi lá e comprou, né? Deu autorização e eu fui lá comprar o livro. Ainda bem que ela deixou, porque aí estão registrados... Ela notou que eu ia voltar triste do Rio. É, agora ficou registrado os melhores momentos, os grandes momentos do tricampeonato do Brasil em 70 na publicação da revista Manchete, né? Que eu vi aí. Bacana, olha. Ótimas recordações das Copas. Você vê com a gente aqui no baú do Buim, eu tenho certeza que o Buim já está preparando também o baú da Copa de 2014, né? Para daqui a alguns anos mostrar. A gente mostrou aqui agora a revista Cidade Verde, que vai estar nas bancas nesse final de semana, já a partir de hoje. E tem o encarte Cidade Verde Amarela, que o Buim, Severino Filho, assina junto com o Fábio Lima, do cidadeverde.com e também da revista Cidade Verde. E o que que traz de destaque para a edição desse final de semana, Buim? O destaque que nós trazemos é exatamente para aqueles jogadores considerados craques, no sentido mais completo da palavra, e mesmo assim não estarem incluídos entre os 94 jogadores brasileiros que foram campeões do mundo. São casos, por exemplo, de Domingos da Guia, o zagueiro, pai de Ademir da Guia, ele está em todas as seleções brasileiras de todos os tempos que se formam, mas não foi campeão do mundo. É o caso de Leônidas da Silva, Zico, enfim, jogadores que brilharam, mas não tiveram a sorte de outros que foram campeões pela seleção brasileira. Ok, destaques da revista Cidade Verde, você já pode ter a sua, inclusive é muito bacana você colecionar a revista Cidade Verde, porque tem muitas informações sobre a história das Copas do Mundo, aí buscadas com muito carinho, com muita competência, pelo Severino Filho e pelo Fábio Lima. Obrigada, Buim. Um abraço e no próximo Arena Brasil vamos ter o áudio. Hoje faltou pilha no rádio, mas vamos ter o áudio no próximo Arena Brasil. Vamos providenciar essa pilha aí também é antiga, né? A gente está procurando no mercado. Obrigada, até sábado.